Agora, imagine que um cliente receba uma oferta de um pacote de serviços do banco no momento em que está abrindo sua conta. Será que ele deve aceitar? Em primeiro lugar, o cliente não deve se sentir constrangido em dizer não ao receber uma oferta de um pacote de serviços. É direito do consumidor optar por pagar os serviços tarifados individualmente ou em um pacote. Depois, mesmo que o preço a pagar por um pacote de serviços ofertado seja apenas um valor único, fixo e mensal, isso não significa que há vantagem contratá-lo. Afinal, se um consumidor faz apenas transações básicas do dia a dia, ele pagará por produtos que talvez não irá utilizar. Na aula anterior, vimos que uma série de movimentações são gratuitas, como a compra no cartão de débito, pagamento de boletos e contas, até 4 saques no mês e checagem de extratos pela internet ou celular. Então, quando optar pelo pacote de serviços é vantajoso? O consumidor deve fazer o cálculo, quais serviços ele usa rotineiramente e que são tarifados. O pacote vale a pena somente se esses serviços custarem mais caros individualmente. Por exemplo, Marcelino tem uma conta no Banco A. O gerente propôs a ele contratar o pacote Plus+, que inclui saques ilimitados e dois TEDs por mês por R$ 18,90 mensais. Para saber se valeria a pena, ele pensou nas transações que faz todo mês. Marcelino recebe depósitos, tem débito automático da água e luz, faz compras no supermercado, lojas e do bilhete de transporte público no cartão de débito. Saca dinheiro duas vezes por mês para pequenas despesas e manda dinheiro para sua mãe, que tem conta no Banco B via TED. Pela TED, Marcelino paga R$ 13,00. O irmão de Marcelino, Joselino, envia dinheiro não apenas para sua mãe, mas também para uma tia, enviando todo mês dois TEDs no total. Para Joselino, o pacote Plus+, vale a pena, porque apenas com as TEDs, Joselino gastaria R$ 26,00 contra R$ 18,90 do pacote. Não tem mágica. É olhar quais assina as ações e ver o que vale mais a pena. Se decidir contratar o pacote, o consumidor deve assinar um contrato separado da proposta de abertura de conta. Esta contratação do pacote também pode se dar por meio eletrônico, com digitação de senha, via internet ou caixa eletrônico. Tchau. Tchau.